E nessa receita eu vou utilizar três ovos um copo americano de suco de limão 100 ml de óleo uma pontinha da colher de chá de sal uma colher de chá de bicarbonato um copo de açúcar e vou bater esses primeiros ingredientes aqui pronto eu bati os primeiros ingredientes agora eu vou colocar dois copos de farinha de trigo eu peneirei essa farinha antes de colocar aqui vou bater mais uma vez pronto eu tô ó que eu vou colocar a raspa de uma laranja vou misturar aqui não vou bater e vou colocar duas colheres de chá de fermento e misturar aqui também a mão não vou bater no liquidificador só misturar mesmo agora vou despejar a forma a forma foi untada com óleo e farinhada com trigo eu coloquei mais um pouquinho de raspas de laranja por cima e vou levar pra assar daqui uns 35 a 45 minutos no máximo vai estar prontinho tcharam já deixei esfriar gente opa que beleza ó gente gente ó macio sem leite gente olha que maciez beleza opa agora provar gente melhor coisa que tem na vida agora é provar então pessoal vou provar essa maravilha aqui gente não tem leite em casa mas tem limão você pode fazer o seu bolo veja que eu não fiz eu não usei nada de leite um copo de suco de limão se você tiver pouco limão meio copo de suco de limão completa o restante com água que beleza olha uma delícia uma delícia macio flamenta mais macio do que um bolo feito com leite tem o sabor do limão ainda incrementado com as raspas da casca de laranja ó pra mim parabéns pra mim só te peço uma coisa deixa um joinha faça um comentário se tiver alguma dúvida alguma pergunta pode perguntar eu terei o maior prazer em responder um grande abraço pra você compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais Deus te abençoe fortemente tchau tchau